Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, vamos ficar sabendo de todas as fofocas, notícias e entretenimento dos famosos. E por falar em famoso, vamos falar da Jojo Toddynho, que resolveu aí, né, falar mais sobre sua decisão em fazer a bariátrica, isso mesmo. A Jojo Toddynho, né, falou que o sobrepeso não faz bem à saúde e o porquê que decidiu fazer, né, a cirurgia. Ela cedeu uma entrevista exclusiva ao Fantástico, explicando os motivos, já que ela foi bem criticada nas redes sociais por conta da decisão, tá? Ela falou que decidiu, né, fazer por conta aí da saúde, principalmente, também por algumas coisas que ativaram um gatilho nela. Após a Jojo Toddynho falar em rede nacional sobre a cirurgia, internautas comentaram sobre a Thaís Carla, isso mesmo é influenciadora. Enquanto a Jojo está consciente que o sobrepeso não faz bem à saúde, a Thaís Carla fica nas redes sociais exaltando a obesidade. Foi isso que os seguidores estão falando, né, já que muita gente está dizendo que ela não se importa muito com a saúde dela, porque ela tem tudo pra ser uma pessoa famosa sem precisar estar exaltando e achando que é normal a obesidade. Aí, por conta disso daí, né, as pessoas estão fazendo comparação e estão dizendo aí, né, que a Jojo Toddynho está sendo muito consciente e coerente. Já a Thaís Carla fica aí exaltando o excesso de obesidade e acaba aí, né, se prejudicando.